e aí a galera Doutor na área mentira que eu iniciei o vídeo falando e é como é que eu conheço de um vídeo novo sem ser uma torta na área seguinte rapaziada subir correndo que era 11h40 da... Ó, quem é aqui? Não precisa, pai. Eu vi de novo se iniciando. Estou agora na área. Mano, estou aceleradão, velho. Seguinte, pai. Eu trouxe um brother para morar junto com você aí. É mesmo? Com a gente, né? Com a gente que você... Mano, os caras falaram que ele tem mais shape que você, pai. O que você acha disso? Mais shape do que eu, duvido. Eu sou o mais shapeado da casa, não tem como. Tem como, não? Não tem como. Então é o seguinte, mano. Você vai ali e você... Vai ali, Gabi? Vai ali com o gnomo? Ali é onde? Ali. Buscar um novo integrante? Bora. Bora. E é o seguinte, mano. O cara é mais shapeado que o gnomo. Ah, vai. Sério? E aí? Eu acho que não. Sou o mais shapeado da casa, pai. Será, pai? Quando ele chegar, vai ter que sacar. Será, pai? Será que é mais shapeado que o gnomo? Vai ter que sacar? Vai ter que sacar quando chegar. O que você acha, assim? O cara é mais shapeado que o gnomo? Eu dei uma stalkeada aí, Gui. E, infelizmente... Não é impossível. Assim, por favor. Ah, você tá curiando. Olha isso do cara, Gabi. Tu postou. E você tá curiando. Assim, de taligeira, né? Sabe, caramba? Vai stalkear. Vai stalkear o cara. Pra saber quem que era. Só pra saber quem era. Tô sabendo, pai. Tô sabendo quem é o cara. Tô bebendo água da torneira, pai? Só em mato. Anticorpos e água. E o shape, pai? Vai botar? Imagina, pai. Você chegando na escola, bugando as novinhas. Fala aí. Fala aí que você consiga parceria de suplementos. Logo menos você vai lançar qualquer. Tem isso, mano? Olha aqui. Os caras já vieram pra mim. Daqui a pouco ele vai lançar qualquer. Já mandaram pra você? Cadê? Eu quis ir... Não, eu quis ir... Nossa, que cheiro, galera. Tá sentindo? Que cheiro de cheiro. Talvez. Não. A preguiça chegou. Ô, Beto. Cheiro de preguiça, velho. Você tá rindo da minha cara aí, mano? Caraca, velho. Então é o seguinte, rapaziada. Você, o Vesga e o Gabi. Vamos lá pegar o meninão. Vamos ver o cara dele. Os caras estão mais shapeados que você. Fiquei sabendo, hein? Duvido, mano. Duvido? Vai lá, Vesga. Não vou falar nada, pai. Falei. E aí, Gui. O que a gente vai fazer aqui hoje, Gui? Então, galera. Estamos aqui esperando o Ramon, né? Atleta. E ele vai lá pra Casam Aromba junto com a gente. Mas você que tá contente, pai. Então, mano. Eu só tô sozinho. Mentira. Tá eu. Mano de Jardim. A Gabi, Mina de Quebrada. Mano de Jardim. E nosso parceiro filme. Mano de Jardim nada. Vixe que é bonitinha. Quem que tá filmando hoje? Quem vê essa cara bonitinha? Acho que é santa. Quem que tá trampando hoje? Mostra aí. Hoje. Trampa toda hora, rapaz. Pessoal acha que é um trampo. Eu tô lá de quatro horas. Milagre, rapaziada. Ele tá trabalhando. E aí, a gente veio no aeroporto. Estamos esperando ele sair e chegar. Trocar ideia com a gente. O Gui, fiquei sabendo que o cara tem um... Eu ia falar isso agora. Falaram que ele é maior que eu. Não sei. A gente vai ter que sacar aqui, mano. Vou sacar, meu. Vai sacar? Eu saco. Quero ver, hein? Eu saco. Vai achar? Vamos, vamos. O senhor vai ficar assustado quando ele chegar. Ele não vai entender nada. Será? Vai bugar? Vai bugar. Será que vai bugar? Vamos sair lá. Vai, deixa eu mostrar. Pô, tá de sacanagem. Então, rapaziada. Ele tá ali, ó. Vamos trocar ideia com ele. Ele tá vindo com as malas já. Cadê o cara? Hã? Cadê o cara? Gente, que homem. Eu tô ouvindo o bicho, filho. Gente, peraí, peraí, peraí. Porra, cara. Que homem. Tá que pariu. Já dá maluco pra se inchar aqui, ó. E aí, Pássio? E aí, pai? Tranquilo? Tranquilo? De boa? Prazer, meu. Prazer. E aí, beleza? Tudo bom? Certinho? Tá bem? E aí, pai? Suave, mano? Boa. Ficamos juntos. E aí, pai? Falar pra tu, mano. A galera tá dizendo que tem uma aqui. E eu, mano? Que história é essa? Ah, é mentira, pessoal. A gente tá vendo que é mentira. Ficam os dois de lado aí. Ficam os dois de lado aí. É, deixa eu ver. Porra, que novo, se fudeu. Não, mas a gente precisa ver melhor isso daí. Pai, saca aí, pai. Qual que é a chance de nós tacar aqui no aeroporto? Saca aí, pai. Qual a chance, pai? Bora. Saca aí os dois. Quero ver daí. Se fudeu. É, é pra tirar, né? É pra tirar, Viagra. Puta, mano. Qual a chance disso? Cê é louco, hein? Casamarão Batacom agora. Daqui uns anos, alcance. Daqui uns anos. Caramba, o maluco tá grande pra porra, velho. Tiração, mano. Tiração, hein? Cê tá maluco. Tá no caminho. O que não ficou sem palavras? Vou fazer o quê? Os caras mandam fazer isso. Vim. Vou fazer o quê? Usa esse daqui de exemplo, mano. De exemplo, pai. Daqui a pouco cê tá assim, velho. Tô com 20 anos, velho. Eu tô com 25. 25. Ó, tem tempo. Eu tô com 18. Minha idade, velho. Olha, eu sou um merda, velho. Eu sou um bosta, meu pai. Que é isso, pô? Seu 25 anos também, gordão. Não, mas todo mundo tem que ter oportunidade de querer mudar, né? E usar isso pra crescer. É só, tipo assim, tem muita gente que tem as oportunidades e não é o que pede. E não aproveita, né? Tipo, a gente que já não é tão fácil assim, ó, corre atrás e de repente chega, né? É, mano. Uma hora. Tá vendo? Quem vem de baixo sabe dar valor pelo que tem hoje, né, mano? Essa é a pegada, mano. Agora você tem que ajudar ele a levar as malas aí, né, mano? Vou ajudar, né, mano? Pô, eu levo... Eu ajudo, ajuda. Eu levo a maior, que é pra enchar mais. Ele vai chegar no pump já na... Ele vai fazendo um bíceps, tá ligado? E aí, galera? Qual a chance dele chegar e bugar a casa maromba, mano? Qual a chance, velho? Pô, só tem monstro lá na parada de fechar, né? Pô, vai dar uma chance. E as minhas lá? E as minhas lá, o que será que você vai achar disso? Chega na cabeça. Pô, nas costas dele. Será que dá? Tá. Mais lenta aí. Aí, foi? Acabava fazendo a fonte agora. Será que ele me leva até lá? Vai na passada. Pô, aqui é bom, viado. E se ganha aqui, eu não vou ficar gostando da perna. Bugando, não porra, tio. Pronto. E o Acre, mano? Você veio do Acre, velho? Qual a condição lá, mano? Nasci novozinho. Mamante Rex. Criou nós lá. Lá no Acre, vocês vão caminhar com o contrário também? É costume. Tem internet no Acre? Como eu não tenho muita roupa, eu troco assim. Mas o Acre, mano. Eu já fui no Acre, velho. O Acre? Já fui lá, mano. Já fui lá? Já fui no Acre. Cara, o Acre é... O Acre não é tipo um mundo psicodélico, assim, de fora do mundo? É um... Eu ia a outro plano. O Acre é de outro plano. Entendeu? Qual a chance de vir do Acre, velho? Como... Quem que achou o cara, velho? Quem que achou você? Acho que foi... Vocês, pô. O vindo do Guarujá achando que era desconhecido, o cara veio do Acre. Vindo do Acre, mano. Qual a chance? Vamos nessa? Partiu? Partiu. Caraca, os caras chegaram aí, velho. O novo morador da Casa Maromba aí, ó. E aí, Gabi? E aí? Encontrou o cara lá? Encontrei. Gostou? Porra. Cheipado? Cheipadaço, mano. E aí, tá triste, velho? O cara falou que eu era maior que ele. Como? Olha o cara aí, pai. De onde você mora, pô? Acre, velho. Sou do Acre aí, galera. Como alguém mora no Opic, cheipado, velho? Você foi... Quando você era criança, você foi picado por um pernelongo lá e... Pernelongo na boca. Foi o Pai Tazan que me ajudou, porra. Mas você nasceu no Acre, é isso mesmo? Nasce, velho. Como é essa academia lá, pai, pô? Normal, pô? Normal, normal. Então tem academia, tem suplementos. Pelo que eu vi, chegam as drogas lá também, né, pai? É meio difícil chegar a elas, mas... Mais difícil é chegar as paradas, tá ligado? É difícil chegar a ninguém quando chega. É mais fácil também de visita, né? Mas aí, explica aí pra galera, como é que você chegou nesse shape que você tá hoje aí, como é que é a sua rotina lá, a sua vida. Fiquei sabendo que você se preparou só com ovo, é isso mesmo? É, mano, a gente só tinha condição de comprar ovo, porque eu tava desempregado, tava morando de aluguel lá, pai. Com a mulher. Tá nervoso, pai? Tô. Porra, é emoção, né, de estar aqui com vocês, cara. Você tem quantos anos? Vinte e cinco. Vinte e cinco, pai? Vinte e cinco anos. E com um braço de gorila desse tamanho, né? Que lindo, eu quero ficar grandão. Quero ficar que nem ele, ó. Tá vendo que eu tinha assado aqui, eu quero ficar que nem ele. Tô pequeno. Tampado, pai. Aí você competiu já? Como é? Pro? Fala pra galera aí. Já, eu competi em 2018 no Misteriolimpia Brasil. É aqui em São Paulo, não? É. Aí fui nos overall lá. Com ovo? Ovo. Eu tenho lá o dono da taberna, que me vendia ovo fiado todo santo dia. Fiado ainda? No cartela, todo santo dia. Era fiado. Todo santo dia. Caralho, motivação, pai. Às vezes você acha que a sua história é boa, bonita, a sua história é triste ou superação. Sempre tem alguém pra provar que você tá errado, né, pai? E às vezes você acha também que a sua história é motivacional e chega um cara lá que não tinha nem o dinheiro pro ovo, pai. Fudeu. Errou, errou. Poxa. E agora, galera? E aí? Tô Goro mandou um convite lá. Ficou admirado, feliz, triste? Qual foi? Meu Deus, o cara não acredita, né, mano? Porque a gente fica nessa daí, né? Porra, será que o cara vai me convidar? Será que vai rolar? E você já conhecia Casa Maroba por vídeo e tal? Por vídeo, mano. Eu acompanhava ele direto. Ainda acompanhei a treta daquele bicho ali do... Eu tava até me perguntando aqui. É. Tava até comentando com ele. Eu falei, caralho, bicho. Aí, Fabrício, o cara te assistia, velho. Caralho, Beto. Você tá olhando pra essa cara aí, Beto? Tá olhando nessa aí, não. Você tá tronando na mente aí, cara. Por quê? O cara não é do Acre, não. O cara é do Acre, pai. É Tchernobris. Camisa da Drago, né? Tira do... O que é o Levão que é desse calife, né? É de agarro. Ah, porra, ia. De agarro do bom. Saca, saca do lado inteiro. Saca do lado. Saca do lado. Não. Só com os três, eu tô com os três. Seguinte aí, pai. Que horas são? Que horas são, hein? Tem academia 24 horas lá no Acre? Um e meio. Um e meio. Não. Não. Vamos treinar agora, pai? Meu Deus, bora mesmo. Bora? Na hora. Pré-treino? Eu tô ligado que você trouxe os venenos da Drago aí, né, pai? Tá sem pré-treino, pai? Não, não. Acabou tudo aí. Tava esperando receber... Eu tava esperando receber esse mesmo, né? Vim direto pra Caixa. E hoje lá, a empresa que te ajuda a Drago, só ela? Só a Drago. Sua vida vai mudar, pai. No nome de Jesus. Você crê nisso? Creio mesmo. Tá com nóis, pai. Como não vai? Agora vai dar certo. Vai dar ou não vai? Mudou sua vida, velho? Mudou minha vida, mano. Como que pode, né, viado? Você lá perdido no Guarujá. Guarujá e pirando pipa na praia de noite. Pirando pipa na praia de noite. Não, de bicicleta. Mano, mas você ficou pequeno, pai. Parece só criança, viado. Acontece, pai. Mano, a chave era grande, velho. Também a chave. Até catabolizei no lado dele, pai. Cataboliza não isso aí, ó. Bora, quem vai treinar? Todo mundo? Bora. Vai, Médio. Médio até motivou depois que o cara chegou. Médio não ia nem editar, vai editar agora. Vai editar agora, né? Vai editar só porque o cara chegou. Então é isso, rapaziada. Novo morador aí. Fala sua rede social pra galera já. Mandar lá, mandar mensagem positiva. Ramon Pro, segue lá, galera. Todos nós somos roedores de anilha e depois eu explico o porquê. Você vai explicar o porquê também, pai. Tamo junto. E aí, Beto? O que você ia falar do Acre, pai? Rasgar o mico, meu cu. Você perguntou pra mim? Beto perguntou se tem dinossauro no Acre, pai. A avó já morreu, já, porra. Então é isso, galera. Partiu o treino? Bora. Vai treinar, Beto? Você troca lá, vai. Bora, pai. Só um contatinho, hein? Vai lá, bota. Para de preguiça, pai. Deixa a preguiça pro médio. Tem mais cheiro aqui, não. É. Galera, tô finalizando o vídeo. Vamos treinar agora. Que horas são? Duas horas da manhã. Corrida total. Já fiz meu primeiro treino do dia. Não tive oportunidade de realizar meu segundo treino do dia, porque eu fiz evento hoje. Então tá sendo bastante produtivo a minha vida. Eu tava com saudade da minha casa, né? Por mais que eu esteja numa casa ou numa mansão e tudo, eu sou muito feliz onde eu moro. Eu sou, você é louco, minha casa é tudo que eu tenho. Minha mãe valorizava demais a casa dela e eu gosto demais da minha casa, né? Você viu aí o novo morador? Fala, cheipado do Acre. Vamos dar uma ajuda à noite social dele. Vamos dar um up. Cara, cheipado, velho. É, eu até fiquei decepcionado comigo mesmo agora. Focado, pai. Agora é hora de focar, aprender. Você viu que o cara só se preparou com ovo, né, mano? Vamos mostrar que todos nós podemos, mano. Se você pode, se ele pode, você também pode. Então, vamos mudar as vidas e provar, mano. Que casa maromba tem maromba assim, mano. E aí, felas? Vamos provar, vamos bugar. Fideliza, comenta. Corre lá no Instagram dele e fala, mano, bem-vindo, bem-vindo. Sua hora, sua hora. Tamo junto, pode ser a sua também, felas. É nóis.